Olá, bom dia, eu sou Carla Batia, hoje é quarta-feira, 3 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Ministério da Economia anuncia hoje medidas para reduzir a burocracia e o tempo em processos de registro de marcas e patentes. Sem acordo, estados e municípios ficam de fora da reforma da Previdência. Mais uma empresa aérea de baixo custo recebe autorização para operar aqui no Brasil. Fique com a gente, Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O governo anuncia daqui a pouco medidas para reduzir a burocracia e o tempo nos processos de registro de marcas e patentes. Vamos então agora conversar com o repórter Pablo Mundim, que tem mais informações pra gente. Olá, Pablo, muito bom dia pra você. Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos acompanham. Essas medidas, que serão anunciadas logo mais pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende dar maior agilidade e reduzir custos em processos de registro de marcas e patentes de empresas brasileiras. E para isto, o Brasil vai aderir ao Protocolo de Madri, tratado internacional que facilita o registro de marcas de empresas brasileiras em outros países. Outra medida é o Plano de Combate ao Black Log de Patentes, que vai reduzir em 80% o número de pedidos pendentes até 2021. Hoje o país tem cerca de 218 mil pedidos de patentes, o que dá uma média de 10 anos para uma concessão ser aprovada. Eu volto com você, Carla. Tá certo, Pablo, muito obrigada. Bom trabalho aí pra você. O presidente Jair Bolsonaro está hoje em São Paulo, onde acompanha a cerimônia de transmissão de cargo no Comando Militar do Sudeste. Vamos então até lá conversar com o Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, bom dia pra você. Bom dia, Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O presidente Jair Bolsonaro já pousou na base aérea de Guarulhos e neste momento se dirige para o Comando Militar do Sudeste, localizado no bairro do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Logo mais às 10 horas da manhã, o presidente participa da passagem de comando aqui, do Comando Militar do Sudeste, do general Luiz Eduardo Ramos para o general Marcos Antônio Amaro dos Santos. O general Ramos assumirá o cargo de ministro da Secretaria de Governo, ligada diretamente ao Palácio do Planalto. Estão presentes aqui, além do presidente da República, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ministro-chefe da Casa Civil, o Nix Lorenzoni, e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Logo após essa transferência de cargo, o presidente da República se dirige novamente à Brasília, onde tem um compromisso logo mais às 8 da noite, no Palácio do Planalto, a comemoração do aniversário da independência dos Estados Unidos da América. Esta solenidade de passagem de comando, você acompanha logo mais às 10 horas da manhã, no canal TV Brasil 2. Carla. Obrigada, Ricardo, pelo seu recado. Bom trabalho aí para você. E não houve acordo e estados e municípios vão mesmo ficar de fora da reforma da Previdência, pelo menos na comissão especial. Quem conta para a gente agora é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Quais são os próximos passos agora? Olá, bom dia, Carla. Bom dia a todos, então. O próximo passo, ainda na comissão especial, será a votação do relatório apresentado ontem pelo deputado Samuel Moreira. Agora, pela manhã, os coordenadores das bancadas se reúnem para definir se essa votação será ainda hoje ou se será iniciada somente amanhã. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que essa proposta vai ser aprovada e será pronta para ser discutida em plenário na segunda-feira que vem, apesar das tentativas da oposição de obstruir esse processo. Carla, quanto às alterações feitas pelo relator Samuel Moreira, como você disse, ele deixou mesmo de fora estados e municípios e uma nova tentativa de incluí-los deverá ser feita no plenário. Além disso, ele incluiu no texto novos critérios para o benefício, para o recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC e outros critérios de pensões de policiais e também de professoras. Segundo o relator, com as mudanças, a economia com a reforma para o país será de R$ 1,70 trilhão. Carla, é com você. Obrigada. A gente segue, então, acompanhando esse assunto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi mais uma vez ao Congresso falar sobre o vazamento de supostas conversas com procuradores da Lava Jato, quando era juiz federal. A sessão, marcada por muito tumulto, foi interrompida depois de quase oito horas de duração. Sérgio Moro voltou a afirmar que não reconhece a autenticidade das mensagens. A minha opinião, e aqui é uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões, e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. E agora uma notícia que interessa aos viajantes. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autorizou mais uma empresa aérea estrangeira de baixo custo a iniciar suas operações aqui no Brasil. Vamos, então, ao Rio de Janeiro, saber mais detalhes com a repórter Priscila Terezo. Olá, Priscila. Concorrência é sempre bom para o bolso do consumidor, não é isso? Bom dia para você. É ótimo, né, Carla? Bom dia a você e a todos. E é isso mesmo, a empresa aérea argentina Flybond foi autorizada a começar a operar voos internacionais no Brasil. Essa autorização é a última etapa para o início de voos de uma empresa estrangeira aqui no país. E a Flybond já pode fazer o registro das rotas e começar a vender as passagens aéreas. Essa empresa adota um modelo de baixo custo e informou que vai operar inicialmente com três voos por semana entre Buenos Aires, na Argentina, e o Rio de Janeiro, a partir do mês de outubro. Segundo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, esse é mais um passo para aumentar a conectividade aérea e para impulsionar o interesse de empresas estrangeiras a operar no mercado brasileiro. A Flybond vai ser a terceira empresa do segmento de baixo custo a voar no Brasil. A primeira foi a chilena Sky Airline em novembro do ano passado e, em seguida, a Norwegian Air, que opera voos entre Londres e Rio de Janeiro. Voltamos com você, Carla. Obrigada, Priscila, pela sua participação. Mais recursos para a saúde pública. Uma nova linha de crédito no valor de R$ 3,5 bilhões da Caixa Econômica Federal vai ser disponibilizada para hospitais e instituições filantrópicas que prestam serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os recursos são do FGTS. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse na Câmara, durante o lançamento da nova linha de crédito, que esse dinheiro deve ajudar a diminuir as dívidas das Santas Casas. Não é o melhor dos mundos, porque o melhor dos mundos seria se nós tivéssemos os contratos todos equilibrados. Mas, sem dúvida, é a maior oferta de crédito e ampliação até 120 meses para se alongar o perfil da dívida e diminuir o valor das parcelas, o que a gente acredita que vai dar um fôlego para o setor para a gente discutir um orçamento nessa casa esse ano mais realista para o setor hospitalar brasileiro. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos, então, ao nosso mapa? Olha só, nós temos aqui Boa Vista e João Pessoa, pancadas de chuva. Em Campo Grande e em Vitória, o céu está parcialmente nublado. E em Curitiba, vai chover de tarde. Vamos agora às temperaturas mínimas e máximas. A gente troca agora o mapa. Olha só, aqui em Brasília, mínima de 13, máxima de 27 graus com 5% de possibilidade de chuva. Teresina, mínima de 24, máxima de 33 graus, 5% de possibilidade de chuva também. E Belo Horizonte, mínima de 13, máxima de 26 graus também com 5% de possibilidade de chuva. O inverno começou, mas parece que apenas no calendário. Por enquanto, o calor ainda está dando o tom da estação. E a culpa é do El Ninho. Veja na reportagem. Os casacos estão a postos. O sol ilumina e ainda não esquenta quem está indo para o trabalho. Mas todos sabem que isso é passageiro. Hoje a tarde tem feito solzinho, né? Domingo fez sol, foi até a praia. No inverno, né? Em Copacabana, a praia mais famosa do Rio, nem parece que estamos naquela que deveria ser a estação mais fria do ano. Tá com cara de inverno? Não, isso é o normal do Rio de Janeiro, né? Temperaturas em torno de 25, 26 graus. Por exemplo, agora está 23. Nós passamos a semana passada toda acima de 30. É normal, né? A amplitude térmica, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registrada durante o outono. E neste começo de inverno, está maior do que o normal. O fenômeno do El Ninho está atuando, mas com fraca intensidade, o que ele dificulta a passagem das frentes até a nossa latitude, portanto dificulta a entrada de massas de ar frio que vem do sul do país, né? Apesar das temperaturas mais elevadas para esta época do ano, por influência do El Ninho, a previsão é que isso mude. Os meteorologistas dizem que o frio no inverno vai aparecer, principalmente neste mês de julho. A chegada de uma grande massa polar já nesta semana deve fazer as temperaturas caírem no sul do país. Como nós vamos ter esse fim de semana, né? Já temos uma incursão de massa de ar frio. Talvez vai dificultar um pouco os turistas que estão na cidade, né? Tirar o casaco do armário, né? Bem, o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, referente ao segundo semestre, já está disponível para consulta. Quem foi pré-selecionado tem até o dia 8 de julho para apresentar os documentos e comprovar as informações fornecidas na inscrição. E o candidato que não foi chamado nas duas etapas vai ter ainda mais uma chance por meio da lista de espera. É só acessar o site do programa nos dias 15 e 16 de julho e manifestar o interesse. O resultado vai sair no dia 18. O endereço da página do ProUni é esse que você vê aqui na tela. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, e ainda não renovou a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, deve ficar atento. A falta desse procedimento pode causar a suspensão do benefício. Veja na reportagem. Dona Iva, de 70 anos, recebe o benefício de prestação continuada desde 2014. Ela conta que a renda mensal de um salário mínimo paga pelo Governo Federal é essencial para complementar as despesas domésticas. Dependo dele para viver, para tudo. Pagar conta, para as compras, para medicamento, para tudo. Tem direito ao BPC idosos com mais de 65 anos que possuam renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa ou quem tem algum tipo de deficiência. Para ter direito ao auxílio, é preciso se registrar no Cadastro Único do Governo Federal e renovar a inscrição a cada dois anos. Esse cadastro possibilita o idoso de ter benefícios. Então, de ir ao museu, ao teatro e através do Cadio Único, de uma explicação nesse sentido, que eles passam a ter esse benefício. Mas a maioria não conhece, desconhece mesmo. O Ministério da Cidadania mantém um cronograma especial baseado no aniversário dos beneficiários para o primeiro cadastro ou a renovação da inscrição no Cadastro Único. Mas nem todo mundo se lembra ou consegue fazê-lo. Em todo o Brasil, mais de um milhão de pessoas correm o risco de perder o benefício. Nós temos esse agrupamento importante que precisa se cadastrar. A lei determinou isso. O Ministério Público nos obrigou a cumprir a lei. E nós temos buscado cumprir com muita parcimônia, com muita preocupação de não causar injustiças. Para se cadastrar ou atualizar a inscrição, basta comparecer a um centro de referência de assistência social ou a prefeitura do município. É necessário levar CPF e comprovante de residência. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou ontem à noite, no Mineirão, o clássico entre Brasil e Argentina pela semifinal da Copa América. A seleção brasileira ganhou por 2 a 0 e se classificou para a final do torneio neste domingo no Maracanã. Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Terminamos essa edição com as belíssimas imagens do eclipse solar de ontem. Uma ótima quarta para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.